Olá, aqui é Regina Ficohara e a gente está aqui no meu canal Regina Ficohara de Sabores do Mato num centro de compostagem aqui e eu estou vendo no gramado aqui, o centro é na moca, fica cheio de punks a gente pode ver o picão branco, que tem essa florzinha, aqui tem a buva ela tem essa folha quando é novinha, daí dá um monte de sementes, dá flores e depois dá um monte de sementes os bombons, tem tanchagem, tem o dente de leão que está lindo aqui com essas florezinhas, muitas punks tem muita buva, a buva tem um sabor meio ardido, meio, tipo um condimento assim, aí tem outra planta aqui que é radite que vai abrir um pompom também, aqui a folha né, eu acho que é uma salada ótima essa, a radite, daí tem várias plantinhas nascendo que eu vi aqui, tem o mentrus rasteiro né, que é uma planta super medicinal, já falei sobre ela né e tem um cheiro assim meio peculiar, é uma planta picante, uma panque muito boa para rodimento né, para salada, tem o picão branco aqui, essa aqui, tem gosto de alcachofra tem muita serralha aqui né, nascendo, as florzinhas lembra de dente de leão, já falei também sobre a serralha aqui tem uma maria pretinha, também já fiz o vídeo, aqui tem essa aqui, aipro silvestre né, que dá folha depois bem fininha uma punk, então aqui tem uma radite, outra buva, é, muitas punks aqui, tem bastante, é, metrus rasteiro aqui, que eu gosto bastante é, então é isso, quem gostou do vídeo dá um like e se inscrevam no meu canal, Regina Fucurrari e Sabores do Mato